Entrei na minha posição de xícara, aqui está a asa, porque eu estou com uma dor no ciático ferrada. Como é que eu faço para melhorar isso? Tem exercícios, cuidado, mas eu vou te ajudar no meu melhor. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque a dor no ciático pode ter um motivo, mas às vezes parece que a gente não consegue identificar e você fala é do nada. Bom, nada é do nada, normalmente tudo tem um porquê, ainda que a gente não consiga explicar. Porém o importante é que a gente acordou, está tudo dolorido, e aí normalmente o pessoal vai procurar o quê? Vamos procurar tomar um anti-inflamatório. Olha, eu precisaria ser um médico e o seu médico para conseguir dizer exatamente qual dosagem, qual anti-inflamatório, se é necessário ou não, etc. Essa dor no ciático pode demorar alguns dias para se passar. Bom, então você pode procurar algum médico e ele te passar algum anti-inflamatório, bem como te passar também alguns manipulados da Oficial Pharma, a melhor manipulação do Brasil, a qual eu não tenho cupom, mas eu indico que você busque lá se precisar de qualquer coisa. Só que essa dor fica ainda recorrente. Eu vou lá no doutor, vou lá, tomo meu manipuladinho da Oficial, tomo o meu anti-inflamatório, mas não resolve. O que a gente pode fazer? Bom, o primeiro passo pessoal é simplesmente detectar o que causa essa dor no ciático. Então, eu abri o vídeo falando sobre isso. Às vezes é difícil, às vezes a gente não sabe, mas tenta perceber. Sei lá, tem gente que quer dirigir muito, tem gente que quer ficar muito tempo sentado, tem gente que quer ficar muito tempo agachado, tem gente que quer ficar fazendo extensão e flexão de joelho, de cócoras. Não sei, cada um vai ter uma dor no ciático por algum motivo. Então, primeiro de tudo, descubra e tente evitar isso no trabalho que a gente vem fazendo para melhoras. Vamos começar um pouquinho mais para trás. O que é o nervo ciático? O nervo ciático é o maior nervo do nosso organismo. Ele começa na sua coluna lombar sacro, passa pela parte inferior, glúteos, coxa, panturrilha, e ele vai até os dedos ou a planta do pé. Então, ele é realmente enorme. A dor ciática, então, ela pode aparecer em qualquer uma dessa região, posterior de coxa, glúteo, costas. Normalmente é mais nas costas, porém, como eu disse, pode acontecer em qualquer parte do nervo. E a dor, ela pode ser bem intensa, aquela coisa que dá pontada, dá aquele calorão, fisgadas. Então, ela é bem desagradável. E você pode estar sentindo isso? Ah, porque eu dirijo muito. Sim, mas tem muita gente que dirige muito e não sente nada. Então, o que pode causar uma dor no ciático? Agora, falando da parte biológica mesmo. Hérnias de discos lombares pode causar? Pode. Lesão ou alguma fratura pélvica? Contraturas no músculo periforme. Se você jogar no Google, ele vai te apontar também tumor no nervo ciático. Galera, não vamos exagerar. Pode ser? Pode. Mas calma, vamos investigar. Maus hábitos posturais, que aí pode entrar e de repente você fica numa posição que não é adequada. A própria diabetes pode causar isso também, poucas pessoas sabem. E, obviamente, o sedentarismo e o excesso de peso. Quando você sente essa dor aguda, normalmente o passo a passo, isso não é o meu passo a passo para você, normalmente o que eu observo é, vai ao médico, ele vai passar anti-inflamatório e analgésico, vai esperar desinflamar um pouco e aí você faz algumas sessões de fisioterapia. Alguns casos são cirúrgicos? Sim. Normalmente a gente está falando aí de um quarto dos casos. É alto, porém, isso a gente está falando de pessoas muito regulares. Quando você fala de uma pessoa que fica empenhada em redução de peso, em melhora de flexibilidade, em melhora de força, em melhorar a sua postura onde esteja errando. Nós estamos falando de um indivíduo que tem grandes chances de não precisar de uma cirurgia. Isso tudo, lógico, somado a um trabalho de alguns exercícios que podem ajudar simplesmente ficar deitado no chão em decúbito dorsal. O que é decúbito dorsal? Decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para o teto. Isso num plano bem reto, simplesmente ficar deitado num plano rígido e reto com a barriga para cima já pode melhorar, já pode dar um grande alívio. Podemos fazer uma extensão de quadril. Como é que eu faço essa extensão de quadril, Leandrão? Você fica em decúbito dorsal do jeito que você estava, com a barriga para cima, e você faz um encoxamento do teto. Você vai dizer, Leandrão, mas você é professor, você não tem vergonha de falar assim? Você não entendeu? O meu compromisso é com você entender. Se você me acha polido ou não, aí é conceito seu. Então, você vai encoxar o teto, você vai levantar a sua pélvica, vai tirar a sua bunda do chão e vai trazer ela para cima. Você vai fazer uma elevação pélvica sem peso e vai sustentar ali na parte superior do exercício. Esse movimento deve ser feito sem peso, porque está dolorido, e lentamente. Então, faz bem lento, coloca lá em cima, segura, dá aquela encoxada no teto, segura um pouquinho e volta. Então, joga lá em cima, segura, vem descendo devagarinho, faz isso três, quatro, cinco vezes, dá uma descansadinha. E aí, depois você pode passar para um terceiro exercício, que é, ainda deitado, de barriga para cima, abraçar os seus joelhos e ficar ali segurando, tentando jogar o tronco para frente, para que você faça realmente um alongamento daquela parte. Isso também pode gerar um bom alívio. Esse tipo de exercício pode fazer por uns trinta segundos, não precisa mais do que isso. E aí você descansa e volta a fazer. Por quê? O trabalho de flexibilidade, a primeira série você consegue esticar até aqui. Se você ficar aqui trinta segundos ou um minuto, você vai ficar aqui. Quando você descansa, ele encurta um pouco, só que quando você vem de novo, ele não volta a ser o que era no trabalho de alongamento, ele vai um pouco mais. Por isso que você fazer cinco minutos de alongamento seguido, ou você fazer cinco séries de um minuto, cinco séries de um minuto é melhor. Então, quando você vai fazer alongamento, pode se limitar em trinta segundos, que está excelente. Não precisa mais do que isso normalmente. Se tudo estiver indo bem, você pode ir para o nosso quarto exercício, que nada mais é do que tentar pegar a ponta das mãos e colocar na ponta dos pés, sem flexionar o joelho. Isso é muito importante. Se você flexiona o joelho, você encurta a cadeia cinética posterior, você tira o processo de flexibilidade. Então, você deixa o joelho reto e vem descendo com a mão, até onde der. Pô Leandrão, só foi até aqui, só até a altura do joelho, eu estou muito encurtado. Está mesmo? Porém, é aí que vai parar. Está sentindo rasgar atrás o posterior de coxa? Então, está certo. Só toma cuidado com esse exercício, porque se estiver doendo muito, isso pode agravar. Então, normalmente quando você está em uma crise, você não faz ele com tanta intensidade. Se estiver tudo bem, faz aos 30 segundos, lembra do que eu expliquei, descansa, volta a fazer. Você vai perceber que cada vez você vai baixando um pouquinho mais. E o nosso último exercício, que é para alongar os músculos periformes, você vai pegar a sua perna esquerda ainda deitada e segurar com as duas mãos, e aí você vai pegar o tornozelo direito e colocar em cima do joelho. Então, você vai cruzar a perna, só que você vai cruzar a perna deitado. Aí você deixa 30 segundos aqui, inverte, faz do outro lado e faz algumas sessões. Normalmente são esses cinco trabalhos que basicamente vão envolver flexibilidade, para que você consiga começar a ter alguma dignidade. Porém, você precisa de um trabalho de fortalecimento muscular, e isso você vai fazer com musculação. Obviamente você não vai chegar lá e vai arregaçar com tudo, porque senão você não vai aguentar. Agora, que você deve cuidar do trabalho de musculação, com certeza sim. Leandro, mas como é que eu tenho uma dor, seja essa ou seja articular, e eu vou treinar? Porque o exercício vai me ajudar a ter menos dor, só que ele causa dor. Será que eu posso ou não posso fazer? Bom, então dá uma olhadinha aqui que eu fiz um vídeo sobre condições motoras limitadas e o treinamento de musculação. Dá uma conferida.